Ei! Ei! Tu pagama Primeiro da Tlaxkai Oh! 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 Assim ó, assim ó Se liga sua para Tat 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 Você veio pra assistir Tu veio pra gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você veio pra assistir Tu veio pra gritar Vai matar, vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Vou, 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 vou! Bota ele pra quem é? Amarca! E mais? Três, dois, um! E eu vou! Isso que é foda, às vezes eu quero rimassar, a pateca é que eu seja engraçado. Tu pensa que não, mas é um quadro pesado. Escuta, eu vou além, às vezes eu rimustério, tomo vácuo, eles falam que eu não rimei bem. Só tô falando do coração. Afinal, hip-hop é a liberdade de expressão. Mesmo com esse jeito eu sou confiável, não garanto o rimal impossível, mas rimar o improvável. Rima de três, dois, um! Eu faço o verso e eu não falo de balística. Você tenta comigo, mas perde na estatística. Tentando comigo, você sabe que eu faço o verso no CD. Eles não esperam o improvável de você. Tá tão calmo! Tô trazendo rime, punchline, tô no verso. Sabe que eu tô num slackline, eu sou perverso. Faço o verso bom no detalhe, você só é engraçado com grito. Sério, é sem punchline. O vacilão, prefiro ser no grito do que forçar do apelão. Porque tu não é criança de favela. Quando tu perde, tu fica bruto e deixa o clima uma merda. Pra combinar com a tua cara. E meu amor, tô na zona norte, deixa o clima merda, porque merda pisei e me deu sorte. Vai se foder. Aí essa merda fez uma merda e chamou de Alê. No caminho, ainda batizei, virou o Alêzinho. A merda se chamou de Alê? Foi isso aí que eu podia entender? Só que o verso é conteúdo, merda serve fértil, você não serve nem pra adubo. Ele falar essas rimas e achar que tá improvisando. Ele é apelão, deu pra entender. Aí quando ele tá sem resposta, pum, clichê. Faço o verso pra você ver, ninguém é obrigado a ser burro igual você. O verso é maroto, quando não tem qualidade reclama da rima dos outros. É filhão, você já sabe, caralho, esse microfone só faz barulho, barulho. Ele tá igual o Bolsonaro. Vou jogar ele fora. É só o cabo, papai. Rapaziada, quem acha que levou esse primeiro round é meu mano Xulia. Faz barulho! Mas quem acha que quem gritou tá errado? Que quem levou esse bagulho foi o Alê, faz barulho! Mais equilibrado que Mr. Pac e Big John lá na hora. Fala, papai, ó. Ficou como? Na mão dos jurados por enquanto. Jurados, por favor, em 3, 2, 1. Alê, 1 a 0. Vamos que vamos pro próximo round, vamos Xulia, caralho! Tem, 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 tem! Tu não ia me amassar? Tu não ia me amassar? Fala na rima, doidão! Tem, tem, tem! Tem, 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 tem! Aí, aqui é rivalidade! Ih, filho, o melhor clima do Rio de Janeiro Vamos puxar aí, uou, 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 uou Não só pra quem foi abandonado na infância, mais ou menos assim, ó Aí, 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 aí Batalha do policia, o rapaz nunca caiu, que tudo que vai voltar Menos o meu pai Não grita agora, o próximo pai é você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Mata ele, caralho 3, 2, 1, repouso Mas pesado de Patpick na balança O alê não usa droga e nem lança Rima boa o alê balança Relaxa, tu não vai ser pai não, Xulia, tu nem transa Mas não lança Rima boa Percebeu? Tomou à toa Fica tranquilo, improvisação Geral aqui aceita quem transa com a própria mão Isso aí Quem transa com a própria mão Maior discurso de alta aceitação Vó, 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 vó Vó, 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 vó. Aí Ô seu demente, nem sei mais o que rimar, mas a rima é suficiente Esse é o improvisado, não adianta fazer cara de bolado porque tu é fraco Sou na Norte, o problema do fraco é pensar que é forte! Rima duradoura, tu não é forte, nem com três litros de biotônico fontoura! Que merda! Tu arrima na favela! E eu falo pra vocês, né, biotônico fontoura, tu é chata mulher do ômega 3! Rima boa, o alê não perde tempo à toa! Desso, o alê que trouxe, quebra os teus ossos, tu vai precisar de calcidrambidoze! Eu sou fechaleiro, quebra um osso meu, que eu quebro teu esqueleto inteiro! Improvisado, já falei que eu também tô bolado! Ei, então, o Desso não me amarro! Esse cara quer tentar quebrar o osso do Kimimaro, só que me assustou! Esse é o atalho, MC de rua e MC que mimaram! Kimimaro, tem certeza que tu vai falar pro rock ele embriagado? Sou! Nessa parada, vou te encher de areia, o Kimimaro, nem chamei o Gara! Tem, 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 tem! Quem ceolou, quem ceolou, quem ceolou? Espartanos! 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 Eita porra! Raul Melo! Falando nada! Não tem esgosta! Olha só! Rapaziada! Quem acha que levou esse segundo round foi meu mano Xulia Parbarulho! Mas quem acha que levou esse segundo round foi meu mano Alê Parbarulho! Vamo que vamo jurados por favor em 3, 2, 1! Vamo que vamo jurados por favor em 3, 2, 1! Vamo que vamo aquela mão pro alto! É o terceiro round! Revota a mão! Seu equipe alto, fala porra não é o colisão porra... Eu estava no meu mano e eu ia rir mais pro Xulia... Que foda-me! Obrigado pai, nós é nossa cara de... Vamoоп! Vamo! 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 Eu não vi muito Naruto, escuta eu vou te falar Tanto que não tive muita referência na hora de vir rimar Sobre o Naruto eu não sei muito, mas pelo menos escutei Sobre o assunto de Naruto não sou brabo, mas eu deitei Uma merda! O além de freestyle lhe quebra as tuas pernas? Rima boa! Eu sou maroto. O chiquimaro é o de portu. Você só anda na sombra dos outros. Aê! Na sombra dos outros. Além de feio, você é horroroso. Agora eu falo no improviso. Tu não é maroto. E para de me mostrar o sorriso. Será que é sorriso maroto não proceder? Já que o assunto é música, tá na hora de parar com o clichê. É rima boa, verso bom, verso tem o meu sentido. Eu sou o sorriso maroto. Tô em busca do futuro prometido. Clichê? Isso que tu falou? Tem certeza que o Xulia é rimando? É outro, os MC já mandou? Isso é clichê? Quem tu já viu fazer assim um bom rap? Isso na verdade é malha molência. Chama de jeito moleque. Meu mundo, o Ramal. Esse jeito moleque vai morrer no fundo de quintal. Oê! E no caminho, sou Martinho. Vou te matar devagar, devagarinho. Oê! Vacilão. Devagar, devagarinho. E eu tô tranquilão. Mas eu já te bati. Mantenha uma boa na improvisação. Tá demorando a organização. Vem que eu sou uma revelação. Oê! Eu tô aqui no M.A.R. Mas eu sou igual o Xande. De pilares. M.A.R. Ainda molhava toda a mente. Rimou pra caralho. Mas não foi o suficiente. M.A.R. 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 Rapaziada, alô, ei, shhh, ô, vamos que vamos comigo, por favor Quem acha que negou esse terceiro round é meu irmão do Xulia faz barulho Quem acha que negou esse terceiro round é meu irmão do Ale faz barulho Segunda plateia deu o Ale, jurados por favor em 3, 2, 1, Ale para a próxima